Se você for pegar aqui e ter uma visualizada em wireframe, você pode jogar aqui em perspectiva, né? Aí, jogar em perspectiva, deixa eu manipular aqui, jogar aqui em back, ó, clicou aqui, você já pode estar trabalhando com perspectiva, né? Ó, segurou o alt, botão esquerdo do mouse, tá aqui em wireframe, esse é o nosso level aqui do módulo de ação. Simples, prático, dá uma olhada, observa que são poucos os segmentos, fácil e fácil, ou seja, ele é extremamente low poly, né? Então, tem poucos segmentos e tudo, e você pode fazer o level inteiro num software DC convencional, não importa qual seja, tá? Não é problema algum, você pode fazer ele todo aí num software de uma vez só, ou por partes e ir montando. Eu normalmente sugiro fazer por partes e ir montando, tá? Tipo assim, colunas, fontes, escadas, sabe? E aí, vim trazer aqui pra cá e ir montando, não tem problema algum, tá? Ok, você vai em project, vamos dar um pouquinho aqui. Por exemplo, model, level, tá aqui, ó. Clicou aqui duas vezes, deixa eu chamar o inspector, né? Tá aqui, ó. Você vê que foi feito de uma vez só. Dá um run, né? Então, olha só, tá aqui o level, mapeado, extremamente low poly. Ok, bem, tá só pra estar mostrando pra vocês mesmo. E aí, o que acontece, enfim? Quem é que faz o controle de todas as ações e eventos relacionados ao player, tá? A gente vai voltar ao player, não estamos fugindo dele não, tem aqui o player. E todas as ações e movimentações relacionadas ao mesmo, né? Então, vou chamar aqui em inspector. Na verdade, deixa eu ver aqui em hierarquia, né? Que é hierarquia. Tem um componente aqui, um elemento aqui, chamado controller. Clicou nele duas vezes, tá aqui, ó. Ó, o player, se você quiser chegar no player, é aqui, ó, hero, tá? Tá aqui o player. Deixa eu até colocar aqui texturizado. Ó. O player tá aqui. Se você for aqui, ó, no inspector, o que tá relacionado a ele, é... Nada mais ou menos que material e mapas, tá ok? Nada mais que isso. Materiais e mapas, ok? Me especular, né? Aqui é em relevo, né? Todos os mapas com relevo. Difuse, né? Um, dois e três. Tá? Desmembrado aqui. Depois a gente vai ver aqui como tá alterando. E com normal map, né? Que é de relevo. A gente vai tá alterando aqui daqui a pouquinho, tá ok? Mas eu quero que você saquei o seguinte. Esse componente aqui, o controller, ó, você vem aqui nele. É um elemento invisível. Clica aqui em inspector. É ele quem tem associação, tá? Dos principais descriptores de programação. Em relação à morte. Menu. O Skype form, né? A barra de energia tanto sua quanto a do robôzinho inimigo. Tá ok? Então tá aqui. Tudo associado. Ou seja, toda a mecânica relacionada à parte de programação, no caso aí, do level. Então se você estiver pensando, esse cara aí, esse elemento aí, invisível, que tem associado toda essa parte aqui, né? De programação. Ele que é a alma, então, da parte de mecânica e controle do level aqui, dessa demo de ação. Exatamente. Inclusive, aqui associado, ele tem aqui, código de programação relacionado ao health controller. A parte de energia humana. Health controller do robôzinho. Tá ok? A parte do menu, a GUI, né? A GUI, na realidade. A parte de interface gráfica. As barras aqui de energia. Bem como essas estruturas relacionadas as mesmas. Tá ok? Eu quero chamar a atenção para um campo aqui interessante. Target, Texturing, HDR. HDR é o mapa de alta resolução. Ou seja, mapa de textura alvo, tá? Dep é profundidade. Aqui no caso, use play scenes, né? Ou seja, render e patch. Ou seja, renderizar o caminho com base nas configurações do player. Tá ok? Field of view. Field of view. É o campo de visualização do player. Bom, o que tá aqui destinado a 90 graus. Ok? Se você alterar ele, eu alterar o campo de visão. Eu vou mostrar aqui pra vocês sem alteração. Depois como. O campo de visão humano normalmente a 90 graus. Tá? Vou fazer a alteração, né? Ó. 90 graus. Vou abrir o campo de visão pra 122 graus. Vocês já vão ver a diferença. Ó. Já dá pra perceber a diferença. Agora eu vou chegar aqui, ó. Vou em Spectre. Vou diminuir pra... Olha só. Inclusive tem uma câmera aqui. A câmera, tá? É associado a câmera que tá anexada ao player. Tá? Então eu vou perguntar. A câmera tá linkada ao player? Tá sim. Tá anexada ao player. Tá? De que se for aqui em Hierarchic. Olha só a câmera. Essa aqui é a FBN Camera, que é a principal. A outra. Ó. Controller. É nada mais nada menos do que aquele controle mesmo de navegação do player que a gente usa na Unity. Ok. Ó. Fui aqui. Diminui pra 17 graus o campo de visão apenas. Vamos ver o que vai acontecer. Ó. 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 Vou ver aqui pra 90 graus novamente. Ele tinha diminuído o campo de visão. Vou ver aqui pra Yuma. Beleza? Que é o player nosso. Se vai ter sombra ou não. Você já sabe. Se vai receber sombra ou não. Também você já tá interindo. E voltando naquela parte de textura. Vem que havíamos conversado. Olha só. Ó. Se você pode exportar o legal da Unity é isso. Que você pode chegar aqui e tá exportando. A textura. Se você quiser. Aqui é só pra tá escolhendo. Só ter a ação aí. Você já viu como tá fazendo. Criação de mapa de relevo ou de menos. Vamos começar a esplanar a parte de programação. Então eu vou aqui no controller. Ó. Deathmatch. Ó. Clicou duas vezes. Já vai abrir o código de programação. Na realidade, né. Vou... Deixa eu pegar aqui, ó. Fechar aqui os códigos reterneiros que eu tinha. Na realidade é deathmanage.cs. Tá em C Sharp, tá? Vou tá postando aqui o que tá acontecendo. O que que tá acontecendo aqui? Diretamente tô declarando a chamada de duas. Bibliotecas. Uniteengine e cister.collection. Ou seja, tô fazendo o uso da... No caso aqui da biblioteca. Que é um outro arquivo, né. Tá? Mesa pasta. Uniteengine. E cister.collection. Tá fazendo referência ao quê? Ó. Coleção de componentes que faz parte do sistema. Publicclass. Ou seja, tô declarando de forma pública. Uma classe que pode ser chamada. Pode ser invocada por outros arquivos. Arquivos aqui que tão na mesma pasta, ok? Deathmanage. Ou seja, gerenciador de morte. Tá? Palavras reservadas é tudo que tá em azul. Dois pontos. MonoBehable. Ou seja, né. Comportamento único. Tá? Isso aqui é a palavra reservada. Início da parte de programação. Public Health Controller. Em Titus. Ou seja, né. Tô declarando aqui, primeiramente. Uma matriz. Por que você quer matriz? Porque tem abre e fecha com chat. Matriz. Pra você que, talvez ainda não tenha feito o módulo avançado. É um vetor que possui vários elementos. Na prática, é uma variável indexável. Ou seja, uma variável que compõe, que é composta de inúmeras outras variáveis, tá? Ok? Um exemplo prático, na vida real, por exemplo. Imagina uma forma de gelo. A forma de gelo da tua casa é uma matriz. E possui, aloca vários cubos de gelo. Sendo que cada cubo de gelo seria equivalente a uma variável. Isso é o que tá correndo aqui. Só que a diferença é que seria cubos de gelos diferentes. Ou seja, porque variável, como o nome já disse, é variável. Pode estar variando de conteúdo. Mas aqui, ó. Eu tô dizendo aqui. Todas as entidades relacionadas. Aqui é toda aquela nova matriz. Relacionada ao controle de energia de diversas entidades. E aqui, tô declarando outra variável. Que vai estar justamente atualizando isso no formato do quê? De barra de energia. Ok? Que é o próximo, é, progress bar. Ok? Atualizando as chamadas frame-a-frame, ó. Void update. Se é void, só vai executar comando. Não vai precisar estar retornando argumento de valor, tá? Só vai estar executando procedimentos. Ó. Início. Aí for, comando de estrutura de repetição, tá? Eu tô declarando uma variável do tipo inteiro. Atribuindo aí o valor zero. Ok? E tô fazendo comparativo. Enquanto if for melhor do que o número de entidades. Com base no comprimento do vetor, né? Da matriz, desculpa, da matriz. Eu vou estar incrementando mais um. Ou seja, enquanto eu tiver aí entidades, elementos, eu vou estar incrementando mais um em relação ao quê? Então, o que acontece aqui? Aqui eu tenho uma rotina, tá? O início dela. E eu tenho um comando de repetição que é o for. Tô declarando uma variável do tipo inteiro. Que aí, atribuindo a ela o valor zero. Esse aqui é o primeiro argumento, tá? Essa rotina do for. Aí eu vou fazer um comparativo. Ou seja, no caso aqui, se zero for menor do que o número de entidades, né? Com o comprimento, eu vou acrescentar mais um. Ok? E aí, o que eu vou estar fazendo? Eu vou estar atribuindo, nada mais nada menos, a entidade. Tô aqui atribuindo a cada entidade que tá no meu level. Eu poderia ter duas. No caso, tem duas só, né? Eu poderia ter três, quatro, cinco. Não importa. Eu tô atribuindo a cada entidade o controle de quê? De energia. Só isso que eu tô fazendo, tá? Ok? E aí, olha só. Aí, o I tá representando nada mais ou menos que a quantidade de entidades envolvidas. Eu tô atribuindo aqui nada mais ou menos que o controle de energia, tá? Que é o Health Controller, ok? Bem, aqui, claro que se por acaso, olha, no meio de todas essas estruturas, se por acaso esse controle de energia for igual a nada, nulo, eu continuo o procedimento, tá? Continuo a rotina. Por quê? Porque aí ele vai verificar o seguinte. Se esse controle de Health, né? Ó, ele tá fazendo aqui, ó, se tá ativo o objeto do jogo referente ao controle, tá? De energia e se por acaso essa energia é menor ou igual a zero. Bem, se for menor ou igual a zero, eu vou atribuir nulo para todas as entidades, ok? Se for menor ou igual a zero. E aí, ele vai pegar e vai tá associando o DAI, que é o estado de Kate Morty, como mensagem enviada, no caso, como objeto para o controle de energia. Então, no caso aqui, ele tá só verificando se existe alguém vivo, né? Tá aqui verificando se primeiro tá ativo o controle de energia e se essa energia é menor ou igual a zero. Se for, atribui nulo para todo mundo e entende que tá todo mundo, no caso aqui o player tá morto, tá, ok? Aí ele verifica o seguinte. Aqui ele tem mais um if, né? Tudo é indentado, né? Você tá vendo aí nisso aqui, né? Ó, só mostrar aqui pra vocês. Ó, aqui ele tá fazendo o início, aqui tá fazendo o fim, ok? Aí, ó. Início, fim, início, fim, e aqui início, fim, ok? E agora ele vai fazer o seguinte, ó. Tá verificando aqui se a tag player, tá? Ou seja, a nomenclatura tá como player, tá? Mas não significa que o eventualmente tem que ser player. Pode ser qualquer outra nomenclatura. Até porque a palavra reservada mesmo é só o que tá aqui em azul. O que tá aqui, sei lá, em preto, em rosa, não é nada que você tem que se preocupar, tá, ok? E essas nomenclaturas normais que você pode alterar, claro, que você tem que alterar tudo que tá relacionado a ela Dentro do programa, da rotina, do programa aqui, né? Do esse arquivo e dos outros que são, que o chamam aí, que a chamam também, tá, ok? Tá, isso tanto pra variável, quanto rotina, etc. Senão, vai dar erro, com certeza. Ó, vai verificar aqui se a tag, se o player, no caso, né? Restart, é, é, carotime, prepare-te restart, falso, né? Vai verificar assim se a tag player, ok? É, tá preparado, tá, se por acaso tá como falso, tá? Aqui é uma rotina, prepare-te restart, falso, ou seja, se eu preparo pra poder reinicializar, tá, como valor falso, ou se tá como valor verdadeiro, ok? E, é, e aí, numérico, prepare-te restart, bowl, on. Bom, ah, aqui é uma rotina, ok, de numeração, on, é, que, é, 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 na verdade, é o tempo futuro, de quem vai vencer, ok? Aqui, ele vai enumerar, né, na verdade, ele vai enumerar, quem venceu, no caso, né, ó, valor lógico, boa. Ah, ele verifica se houve vencedor, ok? Ele vai ter um delay, ó, wait for seconds, é, isso aqui é tudo para reservada, wide return, no wait for seconds. Ou seja, ele vai aguardar uns segundos e vai tribulir, na mais ou menos do que falso, ao que? Ah, lock cursor screen, né, ou seja, ao estado do cursor, que, de tá travado, ou seja, ele não vai deixar travado, depois de uns segundos, aí, vai ter esse delay aí, no caso aqui, que é o que tá dizendo, pra que o mouse volte ao normal, tá, ok? Caso tenha havido vencedor, ou, ou, caso não tenha havido vencedor, ele vai, apenas, dar o delay de 5 segundos, pra que tudo volte como era antes, pra que o jogo continue, tá, ok? Application load level 0, ou seja, a aplicação tá chamando o level, independente de uma forma ou de outra, se houve ou não vencedor, após, é, após, é, o estado de ter verificado se alguém morreu ou não, né, porque aqui eu tô verificando se o teu player, né, no caso, o nosso player do level morreu, se morreu ou não, a verdade é que, é, eu vou verificar se ele venceu ou não, o estado com o bokeh, é, a tipagem pra, é, o conteúdo lógico de variável, e aí, se, enfim, tá vivo ou não, eu vou dar um restart, por, recarregar o level, através dessa última aqui, load level, ok? Bem, essa, esse aqui é o código simples, que cuida do gerenciamento da morte, né, do, aí, do, do level aí, do personagem, tá, do teu player, né, então, eu só cuida aqui do gerenciamento, pra ele ficar assim, player na prática, tá vivo, quanto tem de energia, e se venceu ou não, e aí, carrega novamente o level, basicamente, é isso que esse código simplista aqui faz, tá, ok? Vamos continuar vendo essa parte aqui de programação, na próxima aula, só que relacionado aos outros códigos, então, esse aqui é o gerenciamento de morte, e tal, e a gente vai ver aqui, ó, o controle, o health controller, né, ou seja, o controle relacionado à energia, a gente vai tá vendo aí, que, inclusive, é chamado, né, pelo Death Manager, a gente vai ver aí, na próxima aula, tá, ok?